Outra ação conjunta aconteceu entre as polícias civil e militar de Ipanema, no Vale do Rio Doce. Um homem de 28 anos, foragido da PAC da cidade de Inhapim, foi preso. Ele cumpria pena de 20 anos de condenação. Mas em 23 de março deste ano, um dia após o assassinato do irmão dele, uma equipe da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados levou o detento até a cidade de Ipanema para o velório realizado pela família. Oportunidade em que ele fugiu e por quase quatro meses foragido, cometeu crimes, entre eles homicídio, roubo e tráfico de drogas. O tenente da PM Gilberto Barbosa e o delegado de Polícia Civil, Alfredo Serrano, falam dessa prisão. Na manhã desta sexta-feira, foi realizada a prisão de um indivíduo que há muito tempo vem causando problemas na cidade de Ipanema. A Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, desencadeou uma operação que tomou um bairro inteiro da cidade de Ipanema. E nesse bairro, vários locais foram fiscalizados, foram feitos rastreamentos e logramos êxito em encontrar o autor de homicídio, tráfico de drogas, bem como outros crimes que vêm atormentando a população ipanemense. Desde o mês de março, quando esse indivíduo fugiu de agentes da APAC de Inhapim que o conduziam para o velório do irmão aqui em Ipanema, as forças policiais estão organizadas no sentido de realizar diligências que levassem à captura desse indivíduo. Ele comparecia esporadicamente no município de Ipanema, mas também ficava em outros locais. Nos últimos meses, ele cometeu pelo menos três furtos de motocicleta, um homicídio do pai do suspeito de ter assassinado o irmão desforajado, e estava cometendo diversos crimes na cidade, com vários criminosos adolescentes atuando no tráfico de drogas a seu mando. E hoje, após uma ação bem-sucedida, uma ação de inteligência, com a participação ampla da Polícia Militar e da Polícia Civil, nós realizamos a prisão desse suspeito e ele será devolvido ao sistema prisional, onde ele já tinha 20 anos de pena para cumprimento e agora vai ser processado pelos outros crimes que ele cometeu após a sua fuga.